Contato agora com o Secretário Municipal da Cultura, Luciano Alabarci. Secretário, bom dia. Bom dia, Felipe. O que que manda? Secretário Alabarci, a Semana de Porto Alegre foi oficialmente aberta nesse domingo, com a presença de diferentes autoridades. A programação conta com muitas atividades, marcando a festa de aniversário da capital. Quais são os destaques aí que o senhor tem a nos dizer? Esse é um assunto muito bom de abordar, de tocar, né? Começamos ontem, domingo, fizemos uma recorrida por várias atividades que estavam acontecendo na Cinemateca Capitólio, no Gasômetro, na Cidade Baixa, ali na João Alfredo, no Museu Joaquim José Belisardo, todos com muita participação de público, não é? E essa é a característica dessa edição de 2017, uma diversidade de espaços. Não é só apenas os lugares tradicionais da cidade que estão sendo ocupados, mas sim uma programação completamente descentralizada, que abrange todos os bairros, inclusive os mais distantes, em vulnerabilidade social, programação de todos os gostos para todos os tipos de público e que pede a participação do Porto Alegre. É uma semana em que a gente quer dar o protagonismo. Todos fazemos Porto Alegre, todos temos que nos engajar nessa movida, que é resgatar a autoestima, a cidade, então todas as forças da Prefeitura estão envolvidas. Não é uma semana de cultura, exatamente, é uma semana de serviços. Nós queremos entregar serviços, como por exemplo, a UBS São Carlos, na sexta-feira, que passa a atender a população até as 22 horas, ali na Bento, no Partenon. Enfim, é uma programação, assim, serviços de capina regulares, que havia tantas reclamações desse serviço, está ficando muito bem. A semana passada tivemos a festa de São Pedro, no Moinhos, e a prestação de serviços demonstrou muita agilidade, e é isso que a gente quer a partir daqui, que os cidadãos vejam que a Prefeitura está ligada, como a gente diz. E a Semana de Porto Alegre é o mote para que essa visibilidade de serviços, de prestação, de comunicação direta com os cidadãos, às vezes os cidadãos mais simples falem. Por exemplo, hoje nós temos no Teatro Renascença, uma cerimônia aberta ao público, da entrega da medalha de Porto Alegre a cidadãos destacados. A pedido do próprio prefeito Marquesan, nós olhamos para aqueles cidadãos que, por vezes, parece que têm um trabalho invisível, mas que são fundamentais, que são essenciais. Então estaremos entregando a medalha, assim, para trabalhadores, não quero adiantar, para não perder a surpresa, mas, assim, são pessoas muito merecedoras e muito especiais. É uma cerimônia aberta ao público. Temos a participação da Orquestra Vila Lobo, essa orquestra de crianças e adolescentes da Lomba do Pinheiro, abrilhantando a festa. Ou seja, a Semana de Porto Alegre foi pensada, esse ano, para se espalhar pela cidade. Quem gosta de concerto de Câmara, numa parceria com a Fundação Bienal, agora, domingo, dia 26, temos na escadaria da Igreja das Dores, um concerto da orquestra, com a participação da nossa banda municipal. É um lugar emblemático da cidade. Então, o site da Prefeitura tem toda a programação, que são muitas, são quase 500 eventos condensados em uma semana, e de serviços, entrega de aplicativos, que o cidadão vai ter mais agilidade na comunicação com a Prefeitura e com os serviços prestados, a participação de esporte, desde a corrida de Porto Alegre, disputas de remo, de futebol de botão. Ou seja, o público é o porto-alegrense, aquele que quer ter a sensação de pertencimento da cidade, e a nossa vontade, sincera vontade, é de fazer esse chamamento. Vamos pegar para nós a cidade, vamos repartir as responsabilidades, não vamos só cobrar uns dos outros, vamos repartir esse trabalho de recuperação de Porto Alegre. Bom, o senhor já fez uma geral, assim, sobre grandes eventos, e também a participação de diferentes secretarias, falando inclusive da Secretaria da Saúde, na Secretaria de Serviços Urbanos, mas me diga o seguinte, bom, tivemos um evento que o senhor não comentou ontem, e o senhor estava presente, tivemos lançamento da Bienal do Mercosul, que é um evento importante sempre para Porto Alegre, em meio à crise, mais uma vez teremos a Bienal, uma Bienal que promete, com todos os problemas, ser grande. Veja, a Bienal é uma realização da Fundação Bienal, e a Prefeitura vai estar completamente parceira desse grande evento. Ontem tivemos um momento muito especial, muito cordial, na casa do presidente da Fundação, Gilberto Schwarzman, que recebeu diversas autoridades, entre elas o governador do Estado, o prefeito Marquesan, o ministro da Cultura, que estava em Porto Alegre, porque já deve ter embarcado de volta à Brasília, representantes da imprensa, da comunidade cultural, empresários, né? E eu, do que estou ouvindo, do que vejo no discurso do Gilberto, é muito entusiasmador, é uma Bienal que, muito afinada com a proposta da Prefeitura, quer sair dos espaços fechados, quer ocupar as praças, quer mostrar arte, e principalmente, quer ter um acervo, que depois fique como legado à cidade. Então, certamente, será uma Bienal intensa, potente, diversificada, inovadora, com a presença de muitos artistas africanos, inclusive, que ele fez questão de nos comentar ontem. Enfim, é mais um momento da revitalização da cultura na capital. Bom, o ministro Roberto Freire passou o final de semana em Porto Alegre, em diferentes atividades, vocês estiveram juntos. Tem anúncios para a capital? Foram encaminhados pedidos da área da cultura ao ministro Roberto Freire, no que se refere à Prefeitura? Certamente, não é? Que foram, toda a nossa conversa com o ministro da cultura, ontem nós almoçamos, junto com ele, com o prefeito, com convidados, secretários, convidados, intelectuais, e eu confesso, foi a primeira vez que eu tive esse contato com a Anne Ortiz, essa grande deputada gaúcha, e claro que sim, foi a conversa, girou, além de amenidades de anfitrião, para trabalho, foi também uma visita de trabalho. O ministro já anunciou publicamente ontem no Capitólio que o ministério incentivará e estará sendo parceiro do Festival de Inverno da Prefeitura, que volta esse ano, no mês de julho, com o capitaneado pelo Eduardo Wolf e pelo Sérgio Gonzaga, o Eduardo, secretário de Junto de Cultura, o Sérgio, coordenador do Livro e Literatura, e ontem à noite, na casa do Gilberto, ainda todos os seus assessores me pediram uma lista de projetos em que a Prefeitura tenha interesse da participação do Ministério através de verbas de fomento e não só isso, de verbas orçamentares. Ou seja, se abriu um canal de comunicação direto e importante. Eu quero salientar que fiquei muito impressionado com a cordialidade, com a simpatia, com a... não é humildade, mas assim, com a proximidade que o ministro permite, não é uma pessoa extremamente sincera e ponderada, e também, assim, ouvindo o nosso prefeito falar sobre essas dificuldades que todos sabemos e estamos enfrentando, e que precisamos de parcerias, e que essa é uma parceria essencial para que a cultura da cidade deslanche, no que me diz respeito, certamente ainda, no decorrer dessa semana, estarei enviando todos os projetos que acho pertinente que o Ministério esteja presente e nos facilite a sua realização, a sua viabilização. O senhor já falou no festival de inverno, o que mais o senhor pode contar aí com o apoio do Ministério? Eu não gosto muito de anunciar, eu sou muito parecido com o prefeito, eu não gosto de anunciar e depois deixar no ar os anúncios, já fiz uma incontinência verbal aqui, falando se é o senhor de inverno, porque o ministro já o anunciou, é a nossa primeira parceria, outras virão, eu asseguro o que há, mas eu vou anunciá-las na medida em que elas efetivamente se concretizem e que eu tenha o sinal verde do Ministério para fazer os anúncios. Secretário Luciano Labarci, o senhor é um homem respeitado pela intelectualidade de Porto Alegre. Ao fazer tantos elogios a Roberto Freire, o senhor não teme críticas da intelectualidade da capital depois daquela polêmica toda dele com o Raduana Saren? Ninguém gosta de críticas, essa é a verdade, mas eu convivo bem com críticas. Eu acho que um artista que não está preparado para ouvir críticas tem um defeito de fabricação, não é? A comunidade artística é apaixonada, às vezes excessiva, às vezes carente, e eu entendo isso, minha alma é uma alma de artista, não é? Eu não, assim como quando eu declarei meu apoio público ao prefeito Marquesan, alguns me cobraram, alguns me olharam como se eu tivesse subitamente enlouquecido e eu tenho certeza de que fiz a opção correta, eu acho este prefeito extraordinário, eu sei de todas as dificuldades que ele está enfrentando e como eu te disse, eu nunca tinha conversado com o ministro, conversei ontem pela primeira vez, o conheci, portanto, e a minha primeira impressão é ótima, não posso falar, não posso, ele tem uma trajetória, não é? Ele mudou o seu pensamento, sua visão de mundo e eu gosto de pessoas que não se fecham estratificadas e que estão propensas a mudar, é disso que eu estou falando, eu não quero convencer nada nem ninguém a pensar como eu, mas eu quero ter absoluta liberdade para pensar o que eu penso, dizer o que eu sinto, defender o que eu defendo, assim como defendo com muita sinceridade o prefeito, não é? Eu agora que tenho a oportunidade, eu nem o conhecia tanto, o conheço há quatro meses, não é? E fico impressionado com a vontade que essas pessoas têm de ajudar, a partir da visão de mundo que eles têm, claro que sim, todos nós queremos mudar o mundo a partir das nossas posições, do nosso olhar, mas o que eu e eu vivo, não só na teoria, o convívio com a diferença, o respeito e a tolerância, se isso forem só para os nossos, tem algum problema nessa teoria, eu quero viver isso na prática, não demonizo nada, nem ninguém, tenho amigos de esquerda, amigos de outros campos ideológicos, o que me interessa é o caráter das pessoas, a participação, a sinceridade e também não quero que se demonize a classe artística em momento nenhum, eu acho que é do diálogo, do permanente diálogo que nós vamos finalmente consertar esse país, consertar a cidade, não é? Se a gente realmente não ficar só na teoria do respeito à diferença, do respeito ao outro e sim vivendo isso na prática. Então, se as pessoas me criticarem porque eu penso dessa forma, porque eu ajo assim, vamos conversar sobre isso, porque eu não posso defender quem eu acho que merece. Secretário, quero agradecer ao senhor desejar aí na área da cultura grandes eventos durante a semana da comemoração dos 245 anos de Porto Alegre, essa 58ª edição da semana da capital. Obrigado ao senhor e um excelente dia de trabalho. É, estou indo para a viagem de Catamarã, não é? Que a empresa nos cedeu, hoje vamos levar pessoas com deficiências físicas, deve ser muito emocionante esse passeio oportunizado a essa parte da população e é isso que a gente quer com a semana, momentos bons. é isso que eu estou indo para realizar algum pequeno momento muito bom para pessoas da cidade. Um bom dia para o senhor, um bom passeio para o senhor e todos os convidados. Um bom dia.